Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Blade 10K17 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de semana aqui no nosso canal Oficina de Base E galera, no vídeo de hoje eu vim apresentar pra vocês A nova evolução do meu luva de prendeiro Minha Beyblade de catraca de bicicleta, galera Agora, a única Beyblade caseira A possui uma ponta de adoçante, ó só galera A ponta de adoçante dela, galera Que é aquelas pontas de zero cal Ela ficou meio alta, mas ela é muito boa e muito resistente, galera Ela é a única, possui uma mecânica de duas pontas Tipo ataque e tipo resistência Significa que é uma ponta tipo equilíbrio Pera aí, deixa eu espantar aquela música Ó só galera, aqui dentro ela possui uma porca de carro, galera Só uma porca de carro E também uma coisa de detergente, ó só, galera Eu cortei o zero cal Encaixei aqui dentro com cola, ó só Ele é quase 100% encaixado Aí peguei essa tampinha, galera, ó só Peguei essa tampinha Encaixei ele novamente aqui E enrosquei desse jeito, galera E agora eu vou apresentar pra vocês É... a ponta dela, galera Pra vocês retirar a segunda ponta dela Que essa daqui é a tipo ataque É só vocês puxarem Ó só, galera Ponta de resistência Que pode ser alterada Pra botar uma bolinha de esfera na ponta Muito boa, galera E a gente vai fazer o teste de giro dela Primeiro com a ponta de ataque E depois a ponta de resistência, galera E depois nós vamos fazer o teste também Com duas Beyblades, galera A primeira é uma Beyblade com a traque de bicicleta comum, galera Que é o meu Black Monster, ó só Beyblade soldada Já tem mais de um ano essa Beyblade Ela nunca quebrou não, galera Ela é 100% soldada Agora eu vou colocar o Master Kaido, galera Master Kaido, ó só Muito senamente senando Então bora lá Antes, galera Eu queria falar que eu criei um grupo, galera Que é a de arrecadação de tampinhas de detergente Pro canal, galera Porque é muito difícil arrumar tampinhas de detergente Então se você quiser me ajudar A arrumar um monte de tampinhas de detergente Um dos links tá aqui na descrição do grupo Na aba de grupo Aqui na descrição Ou se você não tiver como me mandar tampinhas de detergente Pode mandar um pix de 1 real Pra ajudar a comprar tampinhas de detergente Detergente, beleza, galera? Então bora começar, galera Fazendo primeiro o teste de giro Do modo de ataque Pra ver o quão ela será poderosa Bora ver, galera Bom, voltando aqui, galera Agora a gente vai fazer no modo de ataque Pra saber o poder dela Bora saber É só a gente colocar o lançador Depois eu vou deixar o card no outro lado do lançador Mas tá na aba de baixo também, galera Bora lá 3, 2, 1, 3, 1 Modo de ataque, galerinha Ó só Lá vai o seu modo de ataque Ele não fica tão agressivamente Igual o tipo O Reck of Ones Que é a minha Beyblade principal Mas olha só o tipo de ataque dela, galera É um ataque meio justo Eu tentei deixar ela Não deixar ela desequilibrada Que eu não queria que ela Ficasse desequilibrada Mas ela não ficou Graças a Deus Ó só, galera Aí ela A resistência dela É quase uns 40 segundos Galera Mais ou menos isso Ó só A vela continua girando Já estamos quase 3 minutos Praticamente 3 minutos Deixa eu só ajeitar um pouquinho A câmera pra cá Pra ver se ela não fica Hoje eu tô gravando aqui dentro O que eu queria E o que fica melhor pra mim Qual a sua opinião, galera? Vocês gostam que eu gravo Aqui dentro e lá fora Pra melhorar a nossa qualidade de vídeo Ah, galera Deixa muito like Se inscreva aí no canal E ative o sininho da notificação E compartilhe o vídeo com seus amigos Pra fortalecer nosso canal O maior canal de Beyblade caseira Do Nordeste Pronto, galerinha Agora a gente vai fazer o teste Sem essa ponta, né? Calma aí Deixa eu tirar ela aqui Pronto Colocar ela pra cá Agora a gente vai fazer o teste Com a ponta de resistência Pra saber como ela se sai, galera Ah, galera Na batalha das duas Beyblades Cada batalha São duas batalhas A primeira eu vou testar no modo ataque E depois no modo resistência Pra saber como ela é poderosa, galera Se vocês quiserem tutorial Dessa Beyblade aqui, galera Tutorial dela Comenta bastante aí E eu posso trazer o tutorial dela É bem fácil de fazer Só precisa de uma porta de moto De carro, quer dizer Um vidro de... Bom, galera Bora lá testar o teste de vela E olha só, galera A resistência dela, galera É, eu dei um corte aí no vídeo Que eu tinha errado aqui O lançamento E aí Aí deu umas coisas Aí eu coloquei Aí eu achou uma pecinha, galera Que eu coloquei ali dentro, galera Ficou muito bom também Pra girar ela, galera Olha a resistência dela, galera Tá com pouco leve de desequilíbrio Mas nada que vá atrapalhar, né, galera Já assim a gente vai começar Eu vou começar pela Beyblade Catraca, né Pra gente começar a Catraca versus Catraca, galera Caramba, esse vídeo tá insanamente sano Aí, galera Se quiser contribuir pra me ajudar A arrumar tampinhas de todo tipo Pode ser Quem mora aqui perto do Ceará Que eu sou do Ceará, galera E puder ajudar com tampinhas de detergente O link do grupo tá ali abaixo Beleza, galera? Grupo do WhatsApp Pronto, galerinha Teste de resistência Vai aparecer o contador Apareceu também do teste de ataque Galera, então bora lá Com os primeiros Beyblades A se enfrentar Nesse vídeo aqui, galera Que é ele, galera Beyblade não Primeiro a enfrentar O nosso líder de perder, galera Que é o Black Moose Então bora lá Valendo dois pontos Bora ver Quem vai marcar, galera Eu quero testar Galera, esse vídeo É um vídeo que vai adotar Duas playlists A de batalhas bravas E da Analisando Beyblades Porque tipo São tudo a mesma coisa Aí eu esqueço De colocar a batalhas bravas Quando é análise De Beyblades Aí as playlists Estão tudo aí abaixo E etc Então bora continuar Vou deixar um tutorial Último Tutorial de Beyblade Ponta de parafuso aqui Mas eu acho Que já apareceu lá atrás Se já apareceu O tutorial lá atrás Eu vou deixar o tutorial Destruçador Para você estar vendo Beleza, galerinha? Assiste até o final Desse vídeo Continua acompanhando Nós e bora lá Para a batalhinha Agora vocês vão ver As batalhas bravas Bora lá Boa, galera Bora lá Para a primeira batalha Aí Nossa lua de perder Não deu isso Caramba, galera O bag vai estar Tendo efetuado Começou Bom O que eu posso dizer É que o luva É mais alto Aí por conta disso É alta Beyblade Que é o Black Moose Que fica atacando Por baixo Mas caramba, galera Começou vários ataques O Black Moose Já está perdendo Resistência Será que ele vai Comerir mais Nessa primeira batalha Só, galera Caramba, caramba, caramba Ele vai ganhar Ele vai ganhar Ele vai ganhar E já era Primeiro ponto Que eu vou te perder Galera Falta algumas coisas Nele Falta Galera Esse vídeo serve também Para você dar alguma ideia Para deixar ele mais Coisado Galera Eu não vou deixar ele Mais alto, galera Mais baixo Por causa do centro De gravidade dele Por causa do rolamento Dessa porca Se eu deixar mais alto Ele não vai ficar Com a desvontade Vai ficar meio difícil Até para me lançar Galera Então bora lá Agora com o próximo teste Agora com o modo resistência Galera Tirar a ponta Colocar ela aqui Então bora lá, galera Bora lá, galera Agora com o teste de resistência Agora com o teste de resistência Para a ponta Agora com o modo resistência Nessa próxima batalha Galera Agora está concentrado Mais no centro, galera Então quer dizer que ele não vai ficar Rudeando o Blackmonster Igual ele fez na primeira batalha Caramba, galera Teve vários ataques agora O Blackmonster está com resistência Galera Estou testando meus blades Mais tipo Mais leve Para ver como é que ele se sai Né, galera E, galerinha Parece que o teste de resistência Pegou numa batalha De um ponto Então bora lá Para a contra-revanche De apenas mais um ponto Caso ele marque ou não Mas eu vou continuar ainda Com a ponta de resistência Esse teste Ele tem que servir Ele tem que ganhar Na ponta de resistência Então bora lá Para a próxima batalha, galera Contra-revanche Agora, galera A placa agora está empatada Let's see Espera aí Deixa eu ver Caramba, galera Caramba Soltou o Farisca agora Caramba Meu Deus Caramba Caramba Eita Eita Meu Deus Velho Caramba Galera Blackmonster Mano Parece que a ponta de ataque Tem mais vantagem Do que a ponta de resistência Galera Passado isso Quer dizer Que tipo Galera Contra o Homemade Blade Com ataque de fleta normal Eu acho que o modo Mais bom para ele É essa ponta aqui Galera Mas não sei Bora ver agora Contra o rei da futeira O Masterkide Galera Essa batalha Será de dois pontos Galera Como eu comecei A primeira A primeira batalha Do Blackmon Com a ponta de resistência Com a ponta de ataque Nessa eu vou começar Com a ponta de resistência Depois a ponta de ataque Para a gente ver Como é que vai se sair Então bora lá Para a próxima batalha Galera Ela também será de dois pontos Não sei como é que vai se terminar Essa partida Mas bora lá Contida agora Contra o Masterkide Bora lá galera Agora o Masterkide é um pouquinho mais alto Galera Caramba galera Agora o Masterkide é um pouquinho mais alto Mas o Masterkide é concentrado um pouco no centro Com a ponta de Beyblade Metal Então faz galera Caramba Vai dar ataque É galera Podemos ver que nem a ponta de resistência Parece que está Batalhando direito contra o Masterkide Então bora lá Para a próxima batalha Então bora lá galera Fazer o teste Com a ponta de ataque Minha câmera está meio escura Mas está de boa galera Bora lá Deixa eu encaixar aqui Pronto Então bora lá Para a próxima batalha Ver como é que ele se sai Bora lá galera Agora com o teste da ponta de ataque O Masterkide é um pouco mais alto O Masterkide é um pouco mais alto Caramba galera Já começou o batalho Todo erotíssimo Lá vai esse caramba Lá vai esse enfrentando Receba galerinha Eita Caramba Vai dar ataque Se ele enfrentar na arena Receba Será que ele vai conseguir marcar agora Ou será que ele vai ter Um contra-reventor Caramba galerinha Já era É galera Parece que com algumas vezes Como ele tem uma desvantagem Galera Que eu vou falar com a desvantagem Simplesmente o peso Por que esse caramba de peso Porque adulta 30 Podemos ver ali Se a ponta Com a ponta de resistência Ele está sem um pouquinho de peso Mas vai que interfere um pouco Para a resistência dele Mas aí galera O Masterkide é um Beyblade Com essa peça de engrenagem de moto E um peão de moto galerinha Simplesmente o peso dele É muito superior a esse peso aqui Ele é leve galera Simplesmente isso Para me deixar o que Mais poderoso Como é que eu vou fazer Vou deixar ele mais pesado O que Colocar um rolamento Ou alguma pecinha Uma pecinha que eu achei aqui Quando eu achar ele Eu mostro para vocês Então é isso galera Essa foi a análise de hoje Do Beyblade Luva de prendeiro Galera Está ainda na versão beta dele A V2 Então pode chegar a V3 ainda Está na beta dele Então se você gostou Desse vídeo galera Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Com seus amigos Galera Ative o sininho Aí galera Vou deixar também Na descrição Meu canal secundário Galera Que é o Beyblade Burst Galera Quer dizer Escarlate Burst O meu canal Será 100% focado Em Beyblades Comprado Também De vez em quando Vou trazer uns unbox Para o canal lá Entendeu galera Para não me Tipo galera Porque eu estava misturando Um pouco Beyblade Burst E Beyblade Caseira E esse canal aqui Vai ser 100% focado Em Beyblade Caseira Então para isso Eu criei o meu Segundo canal Que é o canal 100% focado Em Beyblade Burst Lá vai ter vídeo De shorts Vai ter vídeos Vídeos de Beyblade Burst De vez em quando Eu vou fazer uma live À tarde lá Fazendo batalhas De Beyblade Burst Como dos inscritos E etc Galera Então por favor Vão lá Se inscreva no canal Bora chegar a mil inscritos lá Tenho certeza que Até Estamos em maio Quer dizer Estamos em abril Até junho A gente chega a mil inscritos lá Galera Por semana eu vou postar Por enquanto eu vou postar Dois ou três vídeos Quando eu for gravar shorts Galera Eu gravo meus shorts Aí eu gravo o vídeo Aí eu deixo na minha galeria E vou editando Meu celular não tem muito Amazinamento Mas dá para fazer alguma coisa Então é isso galera Espero que eu gostasse desse vídeo Eu sei que eu falei Meu coisado E etc Errei algumas partes Pausei em outras Porque eu errei Mas de boa galera Podemos ver que ele pelo menos Marcou um ponto Na outra Beyblade Mas contra o Master Kaido Ele não conseguiu marcar não Galera Eu preciso fazer algumas melhorias nele Colocar alguma coisa aqui por baixo Porque ele está com a desvantagem Também aqui embaixo Por ele ser mais alto que a outra Mas tipo A desvantagem dele Foi uma cara tremenda Contra o Master Kaido Nesse vídeo Então é isso Até o próximo vídeo Receba o melhor Blade Escalade 17 Oficina de Beyblade O maior canal de Beyblade Prazer do Nordeste Se vocês quiserem o tutorial dele Eu trago ainda Eu vou trazer O tutorial das peças Que eu postei na short Eu vou Estou esquecendo De colocar os cards Galera Quando eu vou mexendo No meu notebook Que eu comprei recentemente Para editar os vídeos Eu acabo esquecendo De colocar os cards Mas eu vou colocar aqui Os últimos vídeos do canal Foi a batalha do Do Rei das Bestas O Titã Ultra Titã Bestial Galera E o tutorial de Beyblade Que eu postei semana passada Os dois últimos vídeos Então acompanha aí Até o próximo Então é isso Tchau 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 Receba o melhor Tchau 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 Tchau